Olá, bem-vindos! Hoje o Ronda mais uma vez entrando nas residências dos linharenses, entrando nas residências dos soretamenses, também entro nas residências dos ribanenses. Obrigado pelo carinho de vocês. Ah, eu estou entrando também nas residências de muitas pessoas em Aracruz. Olha que legal! Muito obrigado pelo carinho de vocês. O seu jornal da manhã, da tarde, da noite é esse aqui. E eu quero começar abordando um caso que criou polêmica na frente do Marília de Resende e gerou um boletim de ocorrência, caso de um sargento da polícia militar que ontem tirou uma arma para um pai que foi buscar o filho dele na Escola Marília de Resende. Eu tenho essas primeiras imagens? Por gentileza, põe no ar. Está aí, ó. Escola Marília de Resende, agressão e confusão no Interlacs. Eu gostei da manchete da nossa edição. Esse vídeo aí relata exatamente o final dessa história. Aí um possível sargento da polícia... Ah, é sargento mesmo, né? Está confirmado isso. Sargento da polícia militar lotado em São Mateus teria tirado uma arma, tirou uma arma para um pai que foi defender uma mãe porque esse policial tentava agredi-la. Foi uma confusão de trânsito. Daqui a pouco uma moradora que viu tudo, uma testemunha que presenciou isso aí, vai tentar, vai interagir conosco, vai explicar o que aconteceu de fato. Mas gerou um boletim de ocorrência, eu não sei se a imagem aí já vai mostrar, mas gerou. Gerou porque policial militar precisa lutar contra as agressões. Agressão é crime. Então ele precisa lutar contra isso. O relato de moradores... Ele é dono do gol que aparece na nossa imagem e ao fundo a polícia militar liberando o rapaz. Mas gerou o boletim de ocorrência. Esse aí é o repórter aqui da nossa grande emissora. Então é isso, gente. Hoje eu vou abordar este caso e aí você vai saber o que de fato aconteceu. Agora ontem na Câmara Municipal uma movimentação muito grande de pessoas, de funcionários públicos municipais. Imagem da Câmara Municipal de ontem, por gentileza. E alguém colocou um cartaz de golpe aí. Golpe? Será, gente? Será no cenário nacional? Porque o bicho está pegando. Mas enfim, aqui na cidade de Linhares, a movimentação aí da Câmara Municipal de ontem é de funcionários do SAAI contra a privatização. E olha o cartaz. Linhareses dizem não à privatização. O japonêsinho da Lava Jato aí, da Polícia Federal também. E os funcionários se posicionando. Não querem esse processo de privatização, já que o Ministério Público recomendou que o processo fosse paralisado. E o recado está dado para as autoridades competentes. Só que ontem esse projeto não foi analisado. E claramente os funcionários estão pressionando as autoridades a não analisarem o mesmo e interrompê-lo o mais rápido possível. Mas nessa sessão também estavam funcionários que atuam no magistério. E ontem algumas decisões importantes. Por exemplo, olha os vereadores aí. Por exemplo, plano de cargos e salários aprovado para servidores do magistério. Caso Facele também foi abordado. Continua com as imagens lá. E aí outro caso que foi abordado é também de funcionários de outras partes aqui do poder público que acabaram também sendo analisados. Caso da Guarda Municipal, que agora não é mais Guarda Municipal. Atenção, hein? Eu estou falando da Guarda Civil Municipal. Mudou, né? A nomenclatura aí muda tudo. Muda a estrutura. A questão salarial passa a ser outra também. É uma série de benefícios. Portanto, essas aprovações aconteceram ontem na Câmara Municipal muito agitadas. Sabe qual é o recado para você agora? Pode voltar aqui para mim. O recado é o seguinte. Se você não vai à sessão da Câmara Municipal, não fica sabendo o que acontece lá. Linharenses, muito importante você participar dessas sessões. É assim que começamos. No rádio ou na TV, a notícia chega até você. A confusão no Marília de Resende foi ontem à tarde. Eu vou agora abordar esse caso. Ela diz que um pai tentou proteger uma mãe de uma agressão. Agressão que teria sido cometida por um policial militar. Aliás, sargento da polícia militar. Ele não está lotado no 12º Batalhão, mas sim no Batalhão de São Mateus. E, aliás, para lá foi levado a esta ocorrência porque administrativamente ele irá responder. A comunicação será feita pelo 12º Batalhão. Foi quem fez a ocorrência. O caso aconteceu ontem à tarde na frente da escola e movimentou as redes sociais. Mas o boletim de ocorrência foi parar na 16ª Delegacia Regional. Significa dizer que o policial militar vai responder criminalmente pelos atos praticados. As informações agora. Põe no ar. Quem passava perto da escola Marília de Resende na tarde de ontem demorou para entender o que estava acontecendo. Movimentação de pessoas, gritos, correria, trânsito parado. Tudo isso por causa de uma briga envolvendo dois pais e alunos e um sargento da polícia militar. Relatos de moradores afirmaram que tudo começou porque havia uma bicicleta no meio da rua pertencente a uma mãe que foi buscar o filho na unidade de ensino. Logo, um veículo Gol se aproximou. E como a rua estava impedida temporariamente por causa da bicicleta que caiu, o motorista foi cobrar satisfações da dona da bicicleta, mãe de uma aluna que estava com uma criança no colo. Aí começou a confusão. O homem saiu do carro e tentou agredir a mãe, desferindo um tapa que atingiu a criança, de acordo com relatos. Ao ver a cena, um pai que não quis ser identificado foi proteger a mulher e teve uma arma apontada em sua direção. Ainda de acordo com relatos, o pai foi agredido com tapas. Não reagiu porque tinha uma arma apontada para si. Mas o número de pessoas foi ficando maior e a polícia militar foi chamada. Uma moradora se revoltou ao saber que o agressor, dono do veículo Gol, era sargento da polícia militar. Gravou um vídeo mostrando a placa do carro e o momento em que os PMs liberaram o sargento militar. Aqui, gente, o policial acabou de bater no pai aqui na frente da escola de uma ilha de Resende, botou a arma para cima, ameaçou, tiraram o pai com um monte de criança aqui. Vocês estão vendo o tanto de criança que tem aqui? É isso aqui, porque tinha uma bicicleta no meio da rua. Porque tinha uma bicicleta no meio da rua. E aí botou a arma na cara do cara, bateu na cara do cara. Olha isso aí, isso aí, e foi liberado, porque ele é um policial. Aqui é a placa dele, olha a placa dele, como é que é. Olha a placa dele, botou a arma aqui. Ele está sendo liberado, está sendo liberado pela polícia. Isso é uma vergonha para o Brasil. Depois da revolta, um boletim de ocorrência foi confeccionado. Nele, os policiais tratam o caso como agressões leves, relatando os envolvidos. Em nota, o 12º Batalhão de Linhares informou que o sargento tem o prenome de Ronaldo, morador da cidade, mas que atua no município vizinho de São Mateus. Por isso, tudo foi relatado ao Batalhão Mateense, que agora deve dar encaminhamento administrativo ao processo. Na esfera militar, o soldado poderá responder um inquérito administrativo. Agora, o boletim de ocorrência veio parar na 16ª Delegacia Regional, e vai ser cuidado pela DIPO, a Delegacia de Infrações Penais, outras. Neste caso, o policial militar vai responder criminalmente sobre a ação praticada na frente da Escola Marília de Resende. Para os moradores em redes sociais, a atitude do policial deixou claro o abuso de poder. Nas mesmas redes sociais, foram feitas cobranças por um posicionamento firme contra esta atitude violenta de quem deveria lutar contra este crime. Então, eu entendo assim, o policial militar, ele não pode abusar do poder. Ele tem o porte, ele pode andar armado mesmo a paisano, caso desse policial, agora ele não pode sair apontando arma ao bel prazer, se envolve numa briga de trânsito e de repente vai tirar a arma. Como é que é isso? Tem que ser investigado sim, a 16ª Delegacia Regional promete investigar. E, aliás, se este policial quiser se defender, este programa está à inteira disposição. Daqui a pouco eu volto com outras informações no Ronda. Não perca! Olha, desde que a TV Sim começou a exibir um evento de rock que vai acontecer em um dos balneários da cidade, muita gente nas redes sociais me pedindo. Azeias, mostra aí ou fala do evento, eu vou falar. Eu tenho cartaz aí, eu tenho cartaz. Se eu tiver, eu quero... Olha aí, ó. Festival Nacional de Bandas de Garagem de Linhares. Vai ser um verdadeiro Woodstock aqui na cidade de Linhares, hein? Pois é, pra você que gosta do rock, ontem teve uma reunião, eu estou mostrando imagens de uma reunião deste evento que aconteceu aqui nos estúdios da Rede Sim. E nele os organizadores traçaram estratégias, como que vai ser, como é que é. Ó, bandas nacionais, bandas de várias partes do Estado vão estar aqui, inclusive, o Geovânio Roudiguerre, que disse que é roqueiro, vai estar lá. Vai ser a minha primeira vez em povoação, hein? Eu vou estar neste evento também, tá aí o Urbano Dávila, ele conhece muito, né, desse tipo de apresentação de eventos, sabe da organização Urbano Dávila. Então, ó, Festival Nacional de Bandas vai ser no mês de julho. E aí, ó, Rede Sim, né, é a emissora que vai dar total cobertura. É um projeto, aliás, agora da Rede Sim e também Record News. Tá aí uma boa notícia pra você. Então, ó, quem me pediu nas redes sociais, tá feito, tá dito. Volta aqui pra mim, que hoje houve um flagrante na BR-101. Um carro carregando madeira. Estava transitando pela BR normalmente? Até aí tudo normal, não é? Pode transitar pela BR carregando madeira? Agora só não pode sem segurança. Tem a imagem? Põe no ar, por gentileza. As imagens que nós vimos, que nós flagramos, flagradas hoje de manhã, cadê a imagem? A imagem de um veículo que está carregando, está carregando madeira, não é do hospital, é esse aí, né? É esse aí. Esse carro foi flagrado hoje de manhã, transitando a BR. Olha só, a madeira não está amarrada, gente. Que segurança tem nesse carro aí, ó. É um negócio até absurdo. Chega perto do absurdo o negócio. E aí os carros passando. Imagina se essa madeira resolve despencar da BR. Já pensou na tragédia que esse carro poderia provocar? Então, o negócio é o seguinte, às vezes a gente se pergunta, por que é que os acidentes acontecem? Por que é que esse trecho do quilômetro 140 ao 150 é considerado um dos mais perigosos do Brasil? A resposta está nisso aí, ó. Às vezes é uma imprudência tão gigantesca e que a solução está na cabeça de cada um. Pelo menos amarra esse negócio aí para não cair na pista. E aí o veículo que vem atrás, os veículos que passam, né? Não correria esse risco todo. Muito obrigado a você que mandou esse vídeo para cá fazendo esse alerta. Agora eu quero fazer uma alerta também sobre H1N1. Hoje eu recebi uma informação que uma nova remessa dessa vacina vai chegar ao Estado do Espírito Santo. Mas em Colatina nós fomos surpreendidos com uma prisão de uma pessoa que estava vendendo H1N1. Já não bastassem todos os problemas na saúde do Estado? Eu tenho as imagens desse rapaz aí. Se tiver, quero colocar no ar. Olha aí, ó. A polícia levou para a cadeia e agora, hoje, ela está tomando ainda depoimentos. Ela quer finalizar o inquérito. A notícia nova é que o inquérito ainda não foi finalizado. Há uma investigação. Seguramente ele não deve ter feito isso sozinho, não. Está aí, ó. As doses da H1N1. E o cara vendendo. Brincando com uma situação tão grave, tão séria. É muito sério isso. Aqui na cidade de Linhares, por exemplo, informaram que não tem H1N1. Está chegando. E o governo do Estado disse que vão chegar outras doses e está prometendo isso. Agora só não pode vender, né? Você que é funcionário do setor de saúde, tem que levar o negócio mais a sério, seguramente. Esse rapaz não conseguiu fazer isso, não. Gente, um espancado. Um homem acabou sendo espancado em Soretama, foi parar no hospital Rio Doce e até agora ninguém apareceu para ajudá-lo, para reclamar ajuda a essa pessoa. E o caso agora também virou caso de polícia. Eu tenho essas informações. Se tiver, por gentileza. Põe no ar. Encontrado na altura do quilômetro 125 da BR-101 em Soretama por funcionários da empresa que administra a rodovia, o homem vítima de espancamento deu entrada no hospital Rio Doce no início da manhã do dia 23 de abril. Ele tem mais ou menos uma média de uns 50 anos, é o que a gente calcula entre 45 e 50 anos. Ele é magro, alto, tem a pele morena escura e até o momento a gente não conseguiu saber nada dele. O paciente possui uma tatuagem de uma âncora no braço esquerdo, uma característica peculiar que pode ajudar a família e amigos a encontrá-lo. O homem não identificado e aparentando ter 50 anos de idade está internado na UTI daqui do hospital Rio Doce há exatos 30 dias. O estado de saúde do paciente é grave, mas ele vem reagindo a cada dia. Pelo que ele chegou, ele está melhor, mas ainda é um estado que exige cuidado, tanto é que ele está na unidade de terapia de altos cuidados, que não é uma UTI, é uma semi-UTI, então realmente exige muito cuidado dele ainda. Então ainda é um estado bem frágil de saúde dele. A assistência social do hospital Rio Doce está divulgando o caso na esperança de que alguém o reconheça e o procure. O hospital não permitiu mostrar o rosto do senhor para preservar a imagem e garantir a segurança dele. Se alguém tiver alguma suspeita de conhecer essa pessoa que vem aqui no hospital, pode procurar o serviço social do hospital, dizer as características dessa pessoa, que a gente pode levar até ele para que ele possa reconhecer, que a gente possa conseguir saber quem é essa pessoa. É muito triste uma pessoa estar 30 dias no hospital e para a gente é triste, imagine para ele sem saber quem é. Então quem tiver parentes ou amigos desaparecidos com características parecidas com as citadas na reportagem, pode ligar para 272103-1700 ou ir até o setor da assistência social do hospital Rio Doce. Pois é, o grande detalhe é o seguinte, imaginem bem, o cara foi agredido, ele foi espancado ao longo da BR-101, eu fico aqui torcendo para que encontrem o que espancou. Sei que é muito difícil também, agora quem é que faz um negócio desse com um senhor já de idade transitando essa BR-101? Acaba sendo muito perigoso, seguramente muito perigoso. Fico alerta para você que gosta de ficar transitando essa BR-101, ao Léo, ao Deus dará, pode ser muito perigoso para você também. Daqui a pouco de volta, tem outras informações no Ronda na TV, volto já. Pois é, já disseram lá nas redes sociais que essa história de povoação e o Old Stock Linharense, isso realmente vai dar o que falar. Então está legal, para quem não conhece o que é o Old Stock, esse festival que entrou para a história do mundo, é só ir lá no Google e coloca lá para você conhecer. Mas o evento que vai acontecer aqui, claro que é de menor porte, sem dúvida alguma, mas vai atrair milhares de pessoas até povoação, que aliás está precisando. Daqui a pouco eu falo mais sobre Linhares, antes um giro pelo Estado, vamos até Vitória, teve um agente lá da Grande Vitória que ficou sem colete, ficou sem um monte de ferramentas de trabalho dele. Um bandido resolveu invadir a casa do rapaz e levou tudo. dor de cabeça para o agente, hein? Põe no ar. As janelas estão fechadas com cadeados. As portas agora ficam o tempo todo trancadas. Este agente de combate a endemias, que prefere não se identificar, teve a casa invadida por bandidos. A família está assustada. Eu saio para ir trabalhar, minha esposa também, entendeu? Meus filhos não ficam em casa, a gente tem que agora depender dos outros, entendeu? Para estar cuidando dos meninos, entendeu? Ficamos preocupados, às vezes vamos buscar na escola, porque a insegurança está demais. O crime aconteceu no início de maio, no bairro Jardim Primavera, na Serra. As câmeras da vizinhança registraram parte da ação. Por volta das 8 da noite, os bandidos chegam neste carro branco. Enquanto o motorista aguarda na esquina, quatro homens armados pulam o muro da casa e rendem a esposa e os dois filhos do agente. Cerca de 20 minutos depois, os homens vão embora. A mulher e as crianças saem desesperadas em busca de ajuda. Computador, celulares, nada disso interessou os bandidos. O que chama a atenção é que os quatro homens fugiram, levando apenas os uniformes do agente e da esposa. Pelo menos 10 camisas como estas, usadas pelos agentes de combate a endemias da Serra, agora estão nas mãos de criminosos. Eles sabiam o que eles queriam, entendeu? Eles levaram só os uniformes, entendeu? Como eu disse, eles foram até educados. Um, assim, em termos de tratar alguém, não agrediram ninguém, entendeu? Os dinheiros só para fazer isso. Eles sabiam o que eles queriam. Sabiam o que iam encontrar os uniformes. Sabiam, exatamente. Eles sabiam o que iam encontrar uma quantidade boa de uniformes. Isso leva a crer que provavelmente eles deviam estar vigiando a gente há algum tempo. No dia seguinte ao assalto, outra casa da região foi roubada. Os bandidos se passaram por agentes da prefeitura para entrar na residência. Eu acredito que são os mesmos uniformes, entendeu? Porque é muita coincidência. Eles pegam o uniforme aqui no outro dia, entendeu? Tem um assalto no bairro vizinho. Passaram por agentes. Chegaram, passaram por agentes da DENX e disse que limparam a casa. Levaram tudo que tinha dentro da casa. Dinheiro, joias. Os moradores estão com medo. A gente não sabe se é realmente um funcionário público ou se é um bandido que está usando o uniforme para adentrar dentro das residências da gente para ver o que tem para roubar a gente, né? O agente comunicou o roubo dos uniformes à Secretaria de Saúde do município e registrou a ocorrência na polícia. Ele pede que a população tome cuidado ao abrir as portas para não cair numa possível armadilha. O que interessa para mim é eu estar informando a população para a população, entendeu? Não correr o mesmo risco que eu corri, que a minha família correu. Então, cabe a polícia agora. Agora, pensa na vida difícil do morador. O cara está lá lutando contra a DENG, de repente o agente chega lá e ele vai ficar assim, poxa vida, eu deixo entrar ou não? Será que é bandido ou é agente? É um negócio complicado. Aqui na cidade de Linhares, nós já tivemos casos aqui do aparecimento de fardas da polícia militar. Tem que tomar cuidado, sim. Agora tem que ser muito prudente com essa história. Olha, a Samarco é responsável pela lama tóxica que desceu o Rio Doce abaixo. Isso todo mundo já sabe, não é? Agora, ela tem negado alguns benefícios a algumas áreas atingidas por essa lama. Chegou a vez da cidade de Linhares ter esta negativa. Põe no ar. Dezenas de famílias estão à espera do benefício prometido pela Samarco desde novembro de 2015. A data para o cadastramento dos pescadores para o recebimento do cartão auxílio expirou desde os dias 5 de maio deste ano. Só que na última reunião realizada, no dia 20 de maio, entre a categoria e representantes da mineradora, os pescadores tiveram uma surpresa desagradável. Profissionais de Pontal do Ipiranga, Barra Seca e Urussuquara não serão mais cadastrados e estão de fora da lista dos beneficiados. A notícia deixou os pescadores indignados. Eles falaram que eles não cadastrariam mais os pescadores porque o rejeito não estava mais na nossa região. A bagunça que eles fizeram em Linhares foi cadastrar pessoas que não vivem da pesca, pescador que era de fato que eles arrumaram essa situação aí toda, e os nossos pescadores que vivem realmente da pesca não estão tendo o seu lucro. Eu acredito que essa situação agora vai se parar no Ministério Público, porque eu já agendei no Ministério Público aonde o representante da Samarco vai ter que ir lá junto comigo e junto com o nosso advogado para a gente estar conversando. Dos 800 profissionais cadastrados na colônia de pescadores, 180 ainda não conseguiram receber o auxílio prometido pela mineradora Samarco. muitos barcos estão assim, parados, e os pescadores que se arriscam não estão conseguindo vender o pescado capturado. Porque se a gente pega um peixe, ai eu não vou comprar esse peixe porque está contaminado, né? E o que a gente vai fazer? Porque se está contaminado, eles têm que vir beneficiar a gente, né? Porque a gente veve da pesca, não veve de outra coisa. É injusto o que a gente está passando, porque se não tivesse contaminado, como eles falam, por que que no verão, que é a época das pessoas venderem suas coisas, ter seu dinheiro, eles foram lá botar uma placa de todo o tamanho falando que está interditada a praia. Agora que já prejudicou, todo mundo fala que não está. É justo isso? Muitas famílias que viviam exclusivamente da pesca estão passando por dificuldade financeira. Eu sento lá, faço um tapetinho, vendo e não recebo. Porque não tem dinheiro, eles não têm dinheiro para pagar, né? Aí a gente bebe disso mesmo. Está difícil? Está difícil para o nosso lado. Está difícil, difícil mesmo. Ninguém quer comprar. Eu mesmo estou lá, com ostra, que sempre eu tiro as ostrazinhas, sururu. Estão lá, tudo no frizz. Porque não acho para comprar. Pois é, tomara que o Ministério Público tome partido disso aí, porque a lama tem nome. Está escrito lá, Samarco. Gente, o Honda fica por aqui. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Amanhã de volta. E lembre-se, nas quartas-feiras, o Honda acontece às 13 horas ao vivo. Um abraço. Até lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau.